Olá meus amores, tudo bem com vocês? E hoje é um prazer imenso eu estar aqui com o Helio Ao meu lado, não à minha frente Isso é muito prazeroso pra mim Say hello for my... Hello meus amores Hello My friends My friends And it's so perfect because Eu estou aqui com vocês hoje Com imenso prazer Porque normalmente as pessoas acham que Helio é uma pessoa São... Santo... Solare Solare, you know? E é uma pessoa magnífica, uma pessoa sorridente Uma pessoa alegre Então assim, o que a gente quer transmitir hoje pra vocês É que o que eu tive com essa... com essa minha... Com esse meu aprendizado com o seu livro E com o caminho que eu tive Que eu só encontrei através da Escola dos Deuses Que é o livro que eu vou deixar aqui pra vocês o link E a gente vai falar agora todos os dias um pouquinho sobre isso E assim, gente O que eu quero transmitir pra vocês é que isso não é religião Isso não é espiritualidade Isso não é nada de outro planeta Isso não é nada de outro planeta Isso não é nada de outro planeta Isso não é nada sobre 노reno E espiritualidade E religiões Não é algo esoterico Não é algo esoterico E Helio, você sabe, é um homem não é tornecido Espere aqui meu amigo Eu quero que vocês recebam uma mensagem especial Ele vai falar com vocês em inglês e eu vou traduzir e eu espero que vocês estejam confortáveis e que todos os dias a gente vai fazer perguntas e respostas, answers and questions, just forget these people, because you, your knowledge, have a beautiful message for the new world, new atmosphere, and I want you to say a little bit about what do you, want to share, because we are here just share about this new, new knowledge, vision, yes, new philosophy for it is true, it is possible, it is so, so, so simple to do, and it is what I want Helio say for us now, okay? Yes, okay, it is what I am trying to transfer to my people, first of all, and to the students of my university, because I am the founder of a university called European School of Economics. Just a translation, they say what he is wanting to transfer, the message that he is going to pass to you is what he is trying to transfer to his students, which is from the European School, he is the founder of this school, so this is a message that he is going to pass to his students who are coming to a new revolution. Yes, to avoid the conventional schools and universities, and to try to have a new vision of the education, and to turn upside down the old vision, and only in this way we can have a new reality, a new earth, a new humanity. Then we have to bring in the education, this revolution, to turn upside down the vision of people. Yes, he says that there is an old concept that is what we have learned, unfortunately, most of us, and what he brings to his school and university, that we are bringing this project to Brazil, in the meantime you will have the opportunity to be an alum of the SEI School, I am sure of that. So, it is a totally different knowledge, it is a totally different base for the lives of you, that is a way of living, it is a philosophy of life. And that comes from inside to outside, and that is what he transmits today to the world, and in the meantime we will be in Brazil. I understood, I discovered that the life outside ourselves is only a projection of what we are, and then we have to turn towards ourselves and see that whatever we are inside, we project in the world. Then there is nothing wrong with the world, there is nothing negative with the world, but you know the wrong things are within ourselves, we have just to observe what we are within ourselves to transform all the events and circumstances outside ourselves. Yes, yes. What he said is that the world outside is simply a projection of what you have inside. So, the majority of people just julge the world and think that the world is culpable. And that is not there. What you have inside is what you are seeing in the world of events, from outside. And that is not how to change if you do not change your inner world. So, this is one of the very important parts, because the majority of people put responsibility to the other. And forget that here is the reflector. That's right. That's right. What we have to do is, we have to give up something that we love so much. To give up. Bye bye lovers. Bye bye something else. And you will not believe that what we love so much is our sufferings. We have to give up our suffering and understand that the world suffers because we suffer. And the world will enjoy if we will enjoy. Then we have to get rid of all the fears and doubts and worries and angers that we cultivate within ourselves. We have just to give up this and we will see that we find ourselves in a very precious and beautiful world. And he says exactly that there is this issue of our interior world. So, when you need to leave something that you love so much. So, something that you love so much you have to leave. You have to not be a slave of this love, this apego. Because when you take away from this world, you have to be a new life. So, you need to resist and suffer. Sofrimento is not the solution of the world. When you stop suffering, you embrace the things that this universe has, that come from inside. So, if you suffer from inside, what do you have from outside? Your servant says here, your suffering is what you are sending. You are the very cause of what... Yes. You know, the world suffers. Yes. You yourself. Then, you know, if you understand that the inner and the outer are one and the same thing. There is no gap, no distance between them. The inner states and the events and the circumstances outside yourself are one and the same thing. Then you know how to intervene on this. You know how to change the reality outside yourself through. Yes. In your inner world. Yes. Yes. And it's exactly that. When... That was my case. That when I was able to see that I didn't have to think, I didn't have to follow the multitude. So, here is my reality. Here is Fernanda. And what Fernanda is putting out. So, sometimes we wait a lot. I think the world is the one that is building us. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. And you're not building, the world is building, the world, you're building. So, it's your world. It's your world. No, I'm a slave of the world. It's mirroring you. Yes. It's... A student of mine, one day said, you know, I... I want to become something... Eu sei que você pode me acusar de ser materialista, mas eu quero ser riqueza. Eu disse que você já é riqueza, você tem que eliminar as levas e as levas, as levas coisas e as levas negativas, e você vai ver que a sua prosperidade vem de dentro, e você vai encontrar isso em cima de você. E a sua riqueza é em você. A saúde e a saúde é trabalho. Sim, eu amo! Sim, isso é verdade. Sim, isso é verdade. E essa oportunidade de estar aqui com o Hélio, e assim, é uma filosofia que é a única que mudou a minha vida. Que me fez sentir feliz, próspera, e estar vivendo num mundo que agora eu olho e falo, eu criei. Então, isso pra mim foi muito bom! Ai, Hélio, thank you so much, you were amazing! You were amazing, ele é magnífico! E é isso que eu quero mostrar pra vocês. A gente vai estar mostrando no Instagram dele, no Instagram da escola. A gente vai estar fazendo sempre lives aqui, enquanto eu estiver por aqui. E depois quando eu não estiver também, ele vai continuar fazendo. Pra manter esse contato, pra que vocês tenham as dúvidas de vocês esclarecidas. E que a gente possa abraçar esse novo mundo. New world, new mind, new humanity. Porque o mundo é a sua criação, e você só pode fazer isso. O Criador, é certo, é legal. E não espere nada de vindo de fora. Sim, não espere nada vindo de fora. Você, 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 você é o autor, o Criador, o sonho do mundo que você vê e atende. Sim, e é isso, vocês criam o mundo de vocês. O mundo que você está tocando, foi você que criou. Então, quando você... Quando as pessoas têm esse tempo de observação, de entender esses sentimentos, qualquer coisa que você está tocando, eles podem ver exatamente esse ponto. Eles criaram essas coisas ruins ou bons coisas. Sim, eu não vou dizer que você está tocando, porque é muito difícil. Sim. Para dizer a você mesmo que eu estou feliz. Mas, apenas para ver e observá-lo, sabe? Ou se você vê algo errado. Se você observá-lo, vai se transformar em algo muito importante para você. E vai influenciar, vai influenciar os eventos e circunstâncias fora de você. Isso é perfeito. Então, é essa observação que ele fala que, às vezes, não é possível você enxergar bem essa questão da sua felicidade interior. Mas, se você colocar, estar atento em todos os momentos... Self-observation. Self-observation. Auto-observação. Isso é suficiente para você transformar tudo que você precisar transformar. Então, é isso. Mais alguma coisa? Something more? Obrigada. 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 Obrigada, meus amores. Eu amo vocês. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. E... incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.